Música Mas em duas horas Que a gente se conhece Café, Sameda e Tchuba Chuva noturna O que se foi? Desconexão total Se nós trocármos Algum carinho A conexão virar Contando histórias Falando de filmes Combinando e viajar Passando as horas Rápidas da madrugada E não falamos de amor Chuva noturna O que se foi? Desconexão total Se nós trocarmos Se nós trocarmos Algum carinho Aconexão Aconexão virar Música 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 Pa, 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 pa Chuva noturna, o tren se foi Desconexão do mortal Se nós trocarmos algum carinho A conexão virá Seu pendeiro tem Que vai pra cidade Posso ficar com você Posso ficar com você Posso ficar com você